Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Tudo Pela Fama. Vamos falar das últimas novidades e surpresas que vêm por aí do BBB 23. Para quem não sabe, ele está bem próximo de se iniciar. Inicia agora 16 de janeiro de 2023 e está agitando a web. Muita gente está aí aguardando ansiosamente para essa novidade que vem aí com a Casa de Vidro. E segundo o Léo Dias, a Casa de Vidro esse ano será TikTok e nela estarão alguns criadores de conteúdo da plataforma. Entre eles, Gustavo Tubarão, Rafael Vicente, Maria Clara Garcia e Beca Barreto, isso mesmo. E claro, né, que o público vai poder aí decidir quem vai entrar para a casa mais vigiada do Brasil. Vai poder decidir aí o seu favorito e eu pergunto a você quem é que você quer nessa edição aí do BBB 23. Comenta aqui. E olha só, não é só TikTok não, tá? Vai ter a youtuber também, Camila Loures. Para quem não sabe, na edição do BBB 22, ela estava sendo bem cotada, mas acabou não indo. Sorte dela, né, já que foi bem flopado. Então, nessa edição, o nome dela está sendo citado novamente. E não tem aí outras situações? Tem sim, porque alguns sertanejos também podem entrar aí, né? Um desses que está aqui nessa listinha aqui para vocês. Simária, Lucas Lucco, Vanessa Camargo, Roberta Miranda, Paula Fernandes, Fernando Zur e Gustavo Mioto. Pode sim estar na nova edição do BBB 23. Então aí, comenta o que você acha. Quem você quer que entre aí também desses sertanejos. Eu quero muito a Simara, porque eu acho que ela vai arrasar aí e o público está ansioso. Esperando aí novidades sobre o desfecho dessa história todinha. Comente aqui quem você quer que realmente esteja aí nessa edição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí